E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Deir, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou mostrar um pouquinho minha rotina pra vocês. Tô aqui com o grande Caio. A gente acabou de fazer a prova de patologia, prática e teórica, acho que a gente foi mais ou menos aí. Antes a gente teve aula de radiologia, de neuroradiologia, e agora a gente tá indo almoçar. Aí depois eu vou mostrar pra vocês a aula de psiquiatria que a gente vai ter e os estudos lá em casa pra prova de residência. Então bora lá! Tchau, tchau. Ó, tô aqui com os parceiros. Estamos aqui na Universidade Pública Gratuita e de Qualidade. O que é melhor, clínica ou cirurgia? Com certeza cirurgia, não tem nada melhor que isso. Deixa eu cortar essa parte, deixa eu cortar essa parte. Clínica é só encaminhar com cirurgia. O que que é melhor, cara? Cirurgia, oi. Clínica, é isso mesmo, cara. Vamos perguntar aqui por dentro. Clínica, clínica. Clínica, clínica. Clínica. Qual que é ela? Ela é clínica. E aí, galera? Já cheguei aqui em casa, da aula de psiquiatria. Descansei uns 20 minutinhos e me troquei. Aí eu tô indo pra academia. E de lá eu vou jogar tênis com o Pão e com o Leandro, né? Que são meus amigos. A academia eu vou fazer um treino bem rápido, de uns 40 minutos. Vou treinar ombro. Eu acho que não vai dar pra gravar pra vocês, porque o Jorge, que é meu cameraman, tá com dengue e não vai poder ir. E meu irmão tá dormindo e não vai também. Mas aí, se der, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E lá no tênis eu vou gravar também. Aí a noite é pegar firme nos estudos, tanto pra residência quanto pra minha prova que tá chegando. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei meu treino agora. Foi bem rápido, deu 40 minutos só de treino mesmo, igual eu falei pra vocês. Até que eu consegui gravar um pouquinho. As filmagens não ficaram das melhores, mas é porque eu ainda tenho bastante vergonha. Então, se você quiser me ajudar a continuar incentivando a produzir conteúdos assim, deixa o like, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra você continuar me acompanhando, né? E vai me deixar mais motivado pra continuar gravar mais vídeos desse jeito. Agora, bora lá jogar um tênis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E aí galera, como vocês viram, eu estava jogando tênis com os meus amigos, aí eu vim para casa, tomei banho, jantei, estudei um pouquinho para a prova que eu vou ter na faculdade na semana que vem, é uma prova que cai todas as matérias. Aí agora eu vou fazer um chá, vou assistir uma aula do cursinho que eu estou fazendo para a residência, e depois vou fazer uma leitura. Hoje foi um dia mais tranquilo em termos de estudo, até porque hoje eu tive prova prática e teórica de patologia, então ontem eu estudei muito, aí hoje eu vou pegar um pouco mais leve, e amanhã eu volto com o meu ritmo normal. Inclusive eu recomendo isso para vocês, para irem se adaptando conforme forem surgindo esses imprevistos ao longo dos dias de estudo, alguns dias você estuda mais, outros dias você estuda menos, o importante é manter uma média legal de quantidade de estudo. Mas agora vamos deixar de enrolação e bora lá fazer o chá e depois estudar. Música 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 Terminei de assistir a aula de urologia, foi a aula de câncer de bexiga, uma aula um tanto quanto difícil. Essas aulas de cirurgia são as que eu tenho mais dificuldade, porque na minha faculdade a gente praticamente não viu cirurgia até agora. Eu estou no oitavo período, e pelo currículo da minha faculdade a gente vê bem mais cirurgia no internato, né, que eu vou entrar no meio do ano. Aí como hoje foi um dia mais cansativo, por conta das provas que eu tive, eu vou fazer uma leitura agora, para dar um relaxado, depois organizar meu dia. E vou ler o Duna, ainda não terminei ele, eu estou na página 200 eu acho, ainda tem bastante chão pela frente, mas é um livro que eu estou gostando bastante. Se alguém de vocês já leu, coloca aí nos comentários para eu saber o que vocês acharam do livro, só não dá nenhum spoiler aí. Mas bora ler agora então. Música A leitura do capítulo que eu tinha programado para fazer hoje. Agora eu vou organizar as coisas para o meu dia de amanhã. Depois eu vou assistir um pouquinho de The Office, que é a melhor série do mundo. Quem concorda, respira. Eu acho que isso praticamente termina. Eu encontrei que é o Spencer Gibbs. E amanhã tem mais estudo. Então, bora lá. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Deixa seu like. Deixa um comentário falando o que você achou do vídeo. Se você tem alguma sugestão. Algum comentário que você queira fazer, é só colocar aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.